Ó, tava mó sol aqui, né? De repente fechou o tempo, ó. Vocês acreditam que tava chovendo granizo? Olha que delícia! A natureza agradece, né, pessoal? As plantas, ó, o pé de amor, o pé de manga. Ah, a natureza agradece. Só os passarinhos, que eu não sei onde eles estão, coitados. Dá até dó, né? Mas olha aí, tava um tempo tão bonito, mó sol, né? De repente, olha aí, ó. Lar, doce, lar. Ai, que chuva gostosa, pessoal. Eu tava lá na lavanderia, ainda bem que tinha um guarda-chuva lá, consegui vir pra cá, viu? Consegui dar uma corrida e vim pra cá. Mas daqui a pouco ela para também, né? Já, já para essa chuva. É chuva de verão. Já começou o verão, né, pessoal? Olha que coisa linda! Acho que é Tucano, Arara. Eu sei que é o casal. Foi junto lá pra árvore. Ai, eles podiam tanto voltar, né? Pra gente ver eles. Que coisa linda, não? Outro dia tinha o Pica-Pau aqui. Apareceu o Pica-Pau, já apareceu o Tucano. Ai, que lindo! É o casal que passou por aqui. Eu não vi o que que era. Não cheguei a ver se era Tucano, se não era. Só sei que aí, a natureza agradece, ó. Tá vendo? Joguei aquela caixa lá pensando que o Tico ia brincar. Que? O Tico não quis nem saber. Olha lá a mesa, lá tomou chuva. Que pena, né? A fogueira tá próxima pra próxima festa. O pé de manga novinho ali também, ó. Que delícia! É um pé de manga novinho ali. Aquelas florzinhas roxas também. Ficou linda. De poucos dias pra cá. Nossa, mas ela deu uma desenvolvida tão boa. Ficou muito linda, viu? Eu acho que chama primavera, se não me falem a memória. Tem aquela árvore gigante que vai ser a casa do Pedro. Pra ele ficar com os amiguinhos dele brincando lá em cima da árvore, né? Aqui tem esse pé de coquinho, ó. Que já deu coquinho aqui, viu? Não sei se é coquinho ou cocão. Mas já deu, já deu o coco aqui também, já deu. Ó, uma chuva tão violenta que pra mim vir de lá pra cá foi uma luta. Ainda bem que tinha um guarda-chuva lá. Deu pra mim vir pelos beirais. Consegui chegar aqui, ó. Mas já passou, tá vendo? É, chuva, fogo de palha. Sabe aquelas chuvas? Fogo de palha. Que dá e rapidinho já para. É assim mesmo. Ó quem tá aqui de boa, ó. O neguinho, ó. Tá dormindo em cima de uma das cadeirinhas do Pedro, ó. Por isso que eles não põem as almofadas aqui. Porque se eles colocarem aqui, as almofadas é nova e os folgados vêm tudo em cima. Eles só colocam quando vão receber visita. Caso contrário, eles não colocam, não. Entendeu? Ele já parou, ó. E eu tô lá ainda mexendo com roupa. Tem roupa na máquina de molho. As minhas. As do Miguel. As outras da minha filha já torci, já dobrei. Tá tudo na cadeira. Dobradinha, né? Aqui o fogão. Fogão além aqui. Pus o guarda-chuva aqui pra ir secando, né? O Miguel também já se recolheu. Foi deitar um pouquinho. E é isso aí. Aqui fica a casa de um dos cachorros. Ali tá o Beethoven. Bem no cantinho, né, Beethoven? Tá bem no cantinho pra não tomar chuva. É isso aí, né, pessoal? E eu vou ficando aqui até o dia que aparecer alguém pra me levar embora. Enquanto não aparecer ninguém pra mim me levar embora, eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando aqui no meio da natureza, do verde, das montanhas, né? Dos pássaros, das gaivotas. Eu vou ficando por aqui. Ali tem uma florzinha linda que tá brotando vermelha. Aqui tem uns pés de bananeira aqui pra baixo. Pés de bananeira tem bastante aqui, viu? Aqui é o quintal dela. Aqui é a área. Que a chuva já deu uma pequena lavada. Já precisa bater mais uma água. Fechei todas as janelas. Ainda bem, né? Ainda bem que eu lembrei que eu tinha aberto todas as janelas de manhã pra entrar um ar, né? Falei, nossa, deixa eu fechar todas as janelas. E é isso aí, pessoal. Tô aqui, ó, no meio da natureza. Ih, eles voaram tudo pra lá. Oh, que dó. Que pena. Eles viram que eu cheguei um pouco perto? Ainda tá uma pequena chuvinha. Tô tomando maior cuidado aqui por causa das valetas que tem aqui, né? Então, vou terminar o vídeo aqui, ó. Nessa árvore bonitinha aqui do jardim que tá florindo. Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!